Olá pessoal, chegou o grande dia, o dia que nós vamos no Detal, olha só. Já tô aqui com o meu look, depois eu mostro mais pra vocês verem. Marcelo, o dia que tô arrumando as coisas ali, porque a gente tá aqui no hotel, né? Vou mostrar também, fazer um tour e a camareira vai vir aqui limpar. Vou mostrar o tour agora pra vocês em 30 segundos. Ó, gente, acabou. Gostaram do tour? Gostaram? Brincadeira, gente, é porque o quarto é um quarto, né? Na verdade, um banheiro. Mas o Marcelo tá ali, enquanto ele tá ali eu não consigo passar, então não me dá pra filmar agora. Gente, a gente vai levar o doguinho lá no hotelzinho, porque ele vai ficar lá, né? Como a gente vai ficar o dia inteiro fora, só vai voltar de madrugada, porque o último show é às 11, então até acabar umas 2 horas, até voltar umas 3, 4 horas. Então, pra ele não ficar sozinho, nós vamos deixar ele num hotelzinho. Então a gente vai levar ele pro hotelzinho, vai voltar aqui, vai pegar um Uber e de Uber nós vamos até lá, tá bom? Então nós estamos indo agora, já tá tudo certo. O Dinho já tá ali com a coleirinha dele, o Marcelo terminou de arrumar as coisinhas ali. Bora! Pegamos a chave do carro agora. Marcelo, você que vai manobrar hoje? Olha que abuso. Se eu pago pra ter manobrista, eu não tô entendendo. Tô dessas polêmicas. Gente, vocês nem sabem. A gente chegou aqui no endereço, mas assim, o Marcelo tá ligando pra moça do hotel e ela não tá atendendo. E o pior que eu acabei de descobrir da boquinha dele, que simplesmente ele já apagou a estadia do cachorro no hotel. E a mulher nem atende o telefone. Agora a gente tá esperando que ele for ir lá, ver se é lá no final da rua, alguma coisa assim. E é isso, gente. O Marcelo adora cair em cilada. Adora! Gente, chegando aqui a chave, finalmente. Ô Píncipe, você vai ficar com saudade dozinho? Você vai ficar com saudade da mamãezinha? Ai, agora eu já vi. Ai, que lugar que a gente me trouxeram pra mim, ó. Gente, alô, meu Deus, olha que delícia. Gente, aqui é o hotelzinho. Tem ali os brinquedos, tudo certinho. Os cãozinhos estão ali dentro. Ó, que fofura. Ele é sapetinho, às vezes. Ele tem um momento dele de sapeta e depois ele dorme. É com a viote. É, é. Tem gás que ele come, depois que ele come, depois que ele dorme. Não tem aquele momento, que ele corre, 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 é. É normal isso, é normal. É normal, mas eu vou ficar com meus amigos, talvez não arraste, tá mentindo. Tchau, amor, vai pra pouquinho, bebê. Tchau, beijo, bebê. Ó, neném. Ó, gente, saímos agora. E estamos esperando o Uber. Tomara que o Uber não cancela, é o terceiro que cancela. Gente, estamos uma hora e quarenta quase dentro do Uber, de tanto trânsito. Agora a gente já chegou. Estamos naquela fila lá pra entrar, né, que você tem que fazer um caminho pra entrar. Tem bastante gente. O tempo tá nublado, eu já tô até com blusa, porque eu tenho muito frio. A hora que a gente conseguir entrar, eu mostro pra vocês tudo lá dentro. Gente, chegamos. A gente passa por uma revista, depois eles fazem a leitura do QR Code. E olha só. Isso que nós estamos uma hora e meia atrasado. Olha quanta gente. Procurando o estânio do TikTok. Olha só o que tem aqui. Já faz uns dois minutos que a gente tá andando. Não tem mapa. A gente tem que procurar. Ó, galera, se liga só. Vou entrar no lado do TikTok e vou mostrar pra vocês tudo que tem lá dentro, beleza? Eu e o Jack vamos entrar lá. Bora lá. Eu vou entrar meio que escondido, pra não mostrar a câmera. Jack. Oi, bebê. Vai, vai, vai. Entra. Ande, 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 ande. Let's go. Tem um negócio de espuminha aqui, ó. Aqui, bebê. Deixa eu entrar aqui dentro e pular aqui dentro. Patrãozinho nosso aí. Sim. Bora. Ó, galera, vou tentar subir lá em cima, ver se tem espaço pra gente. Espera lá, vou mostrar pra vocês. Horizonte. Foi. Entramos. Check. Andressa? Ah, ela é gente boa pra caralho. Agora eu vou tomar um choque pra vocês vão ver. Obrigado, viu? Tomar aquele leve choquinho. Vamos ver se sua mamãe tá lá embaixo. A gente vai filmar ela lá. Bora lá. Deixa eu ver se sua mamãe tá aqui embaixo. Poxa, cadê ela? Não achamos. Vou pro buraco. Olha lá, galera. A Manu tá lá, ó. Tá vendo ela sentadinha lá? Vou chamar ela pra vir aqui daqui a pouco. Gente, olha só quem tá aqui. Consegui entrar, gente. Olha a piteirinha. Por quê? Porque sim, né? Porque sim, né? Olha lá, o show tá lotado. Tem até luz. Tá churiscando um pouco. Eita, que essa é a melhor parte. Olha aqui, gente. Tudo de graça. Olha lá, você tem que agora pegar doce. E é isso aí. Do nada. Do nada. Olha a boca. Gente, você entende? Gente, tirou foto com ele. Vai. Sente. Agora nós estamos esperando o show principal. Acabou de ter um show com a Pocah, né? Que eu mostrei pra vocês. Agora são... Oito horas? É... Sete. Sete horas? Sete. Sete e cinco? Não. É, sete. Sete e 53. Parece que a gente fez muita coisa aqui, gente. Vocês têm noção. Vou mostrar pra vocês o quanto de gente que tem. Olha que muita gente fez. Já me espanto feio de... Olha a minha lente. Já me espanto feio de tanto comer brigadeiro. Não tá descendo nem cerveja. Agora eu tô bebendo Red Bull. Gente, acabou o show. Agora eu tô até esbaforido. A gente tá correndo. Pra ver se a gente consegue pegar uma carona com um amigo nosso. Porque o Uber tá dando 300 reais. E o bairro é onde a gente fica. Não tem metrô. Só trem. E a gente não sabe pegar trem nem metrô, né? A multidão vai embora. Olha o dilãozinho ali atrás. Gente, deu tempo. Conseguimos chegar. Olha o ônibus. Cansei. A minha garganta tá... Seca. Ele vai dar uma carona pra gente até um certo espaço. Não, ainda falta um casal. Um casal e duas meninas. Mas estão chegando já. Segundo a localização. A gente vai descendo. Chegando. Conseguimos chegar em casa, gente. Tipo assim, não consegui filmar mais. Porque eu tava morrendo de dor de cabeça. A gente foi pro terminal. Daí teve que pegar um Uber. Pagamos quase 200 reais no Uber. Foi terrível. Mas chegamos, tamo bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir e comentar. Porque ajuda muito no engajamento do canal. Ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que nós postarmos vídeos novos. E é isso aí. Um beijo e fui.